A CIDADE NO BRASIL Oi, oi, oi! Eu sou o Manciel e você está assistindo esse morro. Então, vamos para o Paulo, para o elevador e vamos lá. Por que tem cama elástica no Paulo Norte? Por que? Para o urso polar. Chega! 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 Então, agora eu acabei de... eu estou voltando ao colégio aqui. Estou no elevador esperando chegar no apartamento. Agora almoçar e firmei o compromisso. E bora lá, né? Então, agora eu vou firmar o compromisso e bora lá. Então, eu estou aqui no DMAI de novo. Caso vocês não saibam, o DMAI é uma estação de tratamento aqui do Porto Alegre. Bem bonita, cara. Muito legal. Tem uma praça aqui bem legal para vir. E vocês viram no vídeo da outra semana passada que eu filmei com o Estelicam e algumas coisas aqui. E agora eu estou aqui novamente. Olha só que legal. Sim, é um lugar bem bacana aqui. Filmam bastante coisas. Tipo, fazem também fotos faz 15 anos e tal. Porque é um lugar bem bonito também. Tem gente que faz piquenique. É bem legal. Então, vamos. Tchau, tchau. Música Amém. Então agora eu acabei de chegar em casa, aqui vocês viram eu passando por ai, um empaque muito legal, e eu comprei aqui um chá de cidreira, vocês devem ter percebido que eu gosto bastante de chá, que tem várias cenas que eu to tomando chá, aí eu resolvi pegar um chá orgânico pra ver se tem realmente muita diferença, e vamos testar né, no review da comida. Aqui, desse molde né, e eu também comprei hoje uma coisinha boa aqui ó, esses negocinho aqui bom, muito bom, salgado, e vamos comer né, no review da comida. Agora eu to comendo umas gelatinhas, de morango, muito boa, olha só, olha só, bem bacana, muito boas, que eu fiz ontem, olha só, quebrei aqui ó, muito bacana, e olha também boa, come ai, presente, come, come. Pô, come? Pô, come? Não quer? Então deixa que eu coma. Então agora eu vou ir buscar o drone que vocês viram, que eu levei consertar, é, vocês não viram, viram entre aspas, é né, vocês viram levando, agora eu vou buscar aqui, tá pronto, e bora lá né. Então voltei aqui ó, o drone já tá aqui, tudo muito bacana, muito legal, e bora, muito legal o local lá, eu não filmei quase, eu filmei tipo, muito pouco. Eles tinham um Inspire One, cara, muito foda, e também tinha um Mavic, que é um drone que eu, quero muito comprar, cara, aquilo é muito foda, muito pequenininho, muito, a guarda dele é muito boa, cara. Então agora vamos pra casa né, e bora. Pronto, agora o drone tá arrumado, olha só. Olha aqui. Olha só a câmera, o negócio está beleza, olha só. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Então aqui ó, o notebook tá, é que o que tá ligado aqui, bacaneja, deixa eu só ver, que eu até acho que de repente, olha só, o Premiere tá indo aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é atualizar e também eu vou ter que desinstalar o Photoshop, instalar de novo, porque por algum motivo, ele, pelo menos as últimas vezes que eu tentei, ele não funcionava. Vou tentar agora, como é que funciona. Tá abrindo aqui ó, o Photoshop, olha só. Muito bom. Muito bom, tá muito legal. Muito bom, tá muito legal. Vamos lá. Tá, aqui tá, abriu aparentemente. Não, 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 não. Daí esse problema aqui o Photoshop. Eu pelo menos por enquanto não sei como solucionar, mas pelo menos o Premiere abre, pelo menos eu consigo editar o vídeo. Hoje eu posso fazer uma gambiarra e de repente fazer a thumbnail pelo Premiere. É um pouco mais chatinho, é. Mas dá pra fazer, tipo, recortar as pessoas, colocar o fundo, colocar a linha. Dá pra fazer o básico. Então eu vou acabar usando o Premiere pra fazer tudo nisso. É, conexão de cor também pra fazer. Só que claro, o Photoshop é feito pra fazer coisas. Essas imagens, olha só. Photoshop encerrou. Pô. Reabrir? Então vamos tentar de novo. Então, aqui eu vou tentar reabrir o Photoshop. Tomara que abra, né. Porque vai ser muito mais interessante se abrir, que daí eu vou fazer. o que eu preciso fazer na viagem. Mas se não abrir, eu uso o Premiere mesmo. O Photoshop já era. Não abriu. Ele bugou de novo. Toma até daqui a pouco. Agora eu acho que deve estar a temperatura boa para consumo. Vamos experimentar, né. O chá. Quer dizer, tá meio quentinho, mas vão queimar a língua, né. Cara, por enquanto eu não senti aquele gosto daquela cidreira que tu pega ali e direta a planta. Mas, tá melhor do que a maioria dos chás de cidreira que eu compro, cara. Olha, tá ótimo. Eu vou esperar isso dar um pouco mais para eu sentir melhor o gosto que eu senti mais ou menos, eu acho. Ainda tá muito quente. Então eu já volto. Então aqui vamos agora realmente pegar o gosto do chá. Olha, cara. É muito bom. Olha, ele se aproxima bastante do gosto do que tu pega e direta a planta. O bar, nossa. Muito bom, cara. Realmente esse, eu vi uma barra de diferença. O outro chá, o inglês, eu também já vi uma barra de diferença entre aquele inglês e um outro um pouco mais barato. Esse é realmente muito bom. Muito bom. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito bacana, muito legal. E tchau. Tchau.